E estamos de volta para mais um vídeo da série Estruturas de Decisão. Nesse vídeo eu vou te mostrar o If e Elif Else, mais uma estrutura de decisão em Python. Então, pega seu café, puxa sua cadeira e não sai daí. Fala, Epidev, aqui é o Celso Kitamorandes, o Vitor Disquios para a Alexa, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre a estrutura do If e Elif Else. Continuando aí os nossos estudos dos vídeos anteriores. A gente está evoluindo o nosso programa de exemplo pouco a pouco. Primeiro a gente criou uma estrutura If para testar o valor de duas variáveis, variável A e B. E se o valor da variável B fosse maior que o valor da variável A, ele ia imprimir uma mensagem para o usuário. Então, o primeiro erro que a gente verificou nesse programa de exemplo foi que quando o valor da variável A fosse maior que o valor da variável B, ele não ia imprimir nenhuma mensagem para o usuário. Isso a gente resolveu utilizando uma estrutura IfElse. Nesse caso, quando a variável A, o valor da variável A fosse maior que o valor da variável B, ele ia imprimir uma mensagem dizendo que A era maior que B. E aí a gente esbarrou num outro probleminha ainda, que era quando o valor das duas variáveis fossem iguais. Nesse caso, o processamento ia entrar no else e ia imprimir para o usuário A é maior que B, o que está errado, já que o valor das duas variáveis é igual. Certo? É isso que a gente vai resolver nesse vídeo. Porque a estrutura IfElse testa várias condições possíveis. Bom, mas antes vamos dar uma olhadinha aqui na sintaxe dessa estrutura. Então, estamos aqui na nossa apresentação. Então, ele começa ali com If, condição 1, dois pontos, e a porção de código que vai ser executada se a condição 1 for verdadeira. Depois, na sequência, eu coloco um Elif, condição 2, dois pontos. E aí uma porção de código que vai ser executada quando a condição 2 for verdadeira. Eu vou seguindo assim na sequência até eu colocar o else em dois pontos. E aí vai ter uma porção de código ali dentro que vai ser executada quando nenhuma das condições for verdadeira. Ou seja, ele não entrar em nenhum If, não entrar nem no If nem no Elif. Se tudo for falso ali, ele vai executar o que tiver na porção do else. Certo? Vou voltar aqui na nossa câmera. Bom, a estrutura aqui é bem simples. Esse Elif, ele vem de else if. Que é encadeando ali os Ifs dentro do else. Então, aí eu consigo fazer o teste de várias condições ali na sequência. Legal? Vamos dar uma olhadinha aqui então na tela novamente. A gente vai estar aqui no nosso ambiente Python Online. Vamos colocar aqui o nosso programinha. Começar com A igual a 10. B é igual a 20. O If A maior que B, dois pontos. Imprima A é maior que B. Caso contrário, eu vou fazer um outro teste. Se A é menor que B, nesse caso, eu vou imprimir. B é maior que A. Se A não é maior que B, e A também não é menor que B, então ele só pode ser igual, certo? Então, é por isso que a gente vai usar o else aqui. 20. A, B, B são iguais. Certo? Vamos ver então se pode ir funcionando. Nesse caso aqui, A vale 10 e B vale 20. B é maior que A, ele entrou aqui. Certo? Agora vamos trocar o valor das variáveis aqui. A valendo B e B valendo 10. A é maior que B, ele entrou nesse If aqui. Agora se a gente colocar os dois iguais, ele tem que entrar no else ali, certo? Vamos colocar 10 nos dois. Ele precisa entrar no else. Vamos lá. A e B são iguais. Legal? Bom, dessa vez eu utilizei os operadores relacionais maior que e menor que para montar as expressões dentro do comando If. Não tem forma certa. Eu fiz desse jeito aqui só para a gente utilizar mais do que o operador relacional. Nada impede de você colocar ali dentro do Elif B maior que A. Ok? Vamos voltar aqui. Porque o desafio desse vídeo é o mesmo dos vídeos anteriores. Ou seja, modifica o programa aqui para que o usuário input as duas variáveis para fazer o teste. Essa é uma coisa que a gente já viu nos vídeos anteriores e eu estou pedindo para você fazer novamente para ir treinando aí. E a outra modificação é mexer na formatação aqui das mensagens que são mostradas para o usuário. Ao invés de usar A e B, que são o nome das variáveis, usar o valor que está dentro delas. Ou seja, o valor que o usuário digitou. Ok? Lembrando que eu disse no vídeo passado que você só vai se tornar um bom programador programando. Ou seja, a gente não aprende a andar de bicicleta sem andar de bicicleta. Então, precisa andar bastante ali para a gente aprender a andar de bicicleta. Certo? E a mesma coisa com programação. Então, quanto mais você programar, melhor você vai ficar. E de novo, coloca aqui no comentário do vídeo se você conseguiu fazer essa alteração. E se você não conseguiu fazer, comenta também dizendo aí qual foi a sua dúvida, a sua dificuldade. E a gente acabou de ver como utilizar a estrutura de decisão if, elif, else com Python. Dessa vez a gente pode testar várias condições e sequências aí. Certo? Bom, por hoje é só. Se você quiser saber mais sobre como aprender a programar, eu tenho um e-book chamado Como Aprender a Programar do Absoluto Zero. Que está gratuito aí por tempo limitado. E o link para você baixar ele está aqui no primeiro comentário desse vídeo. Ele não vai te ensinar a programar, mas ele vai te dar aí todo o caminho das pedras Para você aprender a programar de um jeito rápido e profissional. Ok? Alexa? Abra palavras finais. E se você gostou deste vídeo, dá uma curtida nele. Então dá um joinha no vídeo. Se inscreve no canal. Ative as notificações para saber das novidades. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. É isso aí. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.